Segunda-feira abençoada, dia 21 de agosto, eu vou trazer pra você algo maravilhoso pra você mudar sua casa, mudar o seu pino, sem quebradeira ser sujeirada, tá? São oito aulas incríveis, essa é a aula um. E se você não me conhece, prazer, sou Flávio do canal que se faz o que não paga quase sete anos trazendo conteúdo do top pra vocês. Aqui é a nossa calçada, tá? Você pode fazer na área gourmet, pode fazer sobre cerâmica, pode fazer sobre ardosa, pode fazer na área interna, na área externa e por aí vai. O importante é que você entenda que existe oito aulas pra você aprender e essa é a aula um, tá? Então, vem comigo, fica ligadinho, porque é canal de vencedor. Ó, já se inscreve aqui, ativa o sininho e vem comigo. Pessoal, então vamos lá pra aula um, parte muito importante, né, de você mudar o seu piso, tanto em pintura, quanto aplicação de cimento queimado ou massa polimérica, é a parte da limpeza, tá? Então não importa se sua casa está no contrapiso, na ardosa, no piso cerâmico, é importante que você faça isso. Então o que você vai comprar? Você vai comprar um produto chamado ácido muriático, a nomenclatura dele provavelmente você não vai achar no HDU, mas você vai achar um produto conhecido como limpa-pisos, tá? Então é muito importante que você compre. Uma coisa importante que eu vou te falar que eu percebi, falei com minha esposa, né, que algumas marcas são muito fraquinhas, tá? Eu percebi aqui, muito fraquinha, então tem marca que é melhor, tá? Então compre, né, um ácido muriático de uma marca boa e você vai fazer a limpeza da sua superfície, tá? Não importa se é a porcelanato, não importa se é a cerâmica, a ardosa, piso com cena, cimento queimado, tem que fazer essa limpeza, tá? Agora pontos importantes você vai ver, né, na limpeza do vídeo, vou colocar aqui do lado, pro vídeo não ficar grande, né, pra gente ficar com uma aula bem curtinha, é o seguinte, como você, se você entrar com produto base água aqui em cima, né, uma massa polimérica e até mesmo uma pintura de piso, o que você pode fazer? Com quatro dias, após você molhar o seu contrapiso, você molhar o seu piso de concreto, né, e aqui é uma pedra Santomé que não foi protegida, então ela absorveu água, então nós esperamos em torno de quatro dias, se for entrar com produto base água, fechado? Se você vai fazer a limpeza pra entrar com piso blindado, né, esse produto aqui do lado, tá? Nós temos que esperar em torno de sete dias, no caso de quando é contrapiso concreto, né, ou pedras porosas que absorvem água, entenderam por quê? Porque absorveu água, ela tem que evaporar, eu não sei se vai chover, né, o céu tá meio estranho, mas se ficar aqui três dias com solzão, provavelmente vai secar, mas se o tempo estiver nublado, né, sete dias. Agora deixa eu te falar uma coisa importante, se você quiser aplicar massa polimérica, você pode, se você quiser aplicar piso blindado, você pode, o importante é você entender que limpeza da superfície, tá, não abra mão disso e não lave com detergente, com sabão em pó, que são coisas totalmente diferentes, tá, tem que ser esse produto, fechado? Vou dar uma esfregadinha aqui, pra que você veja, eu estava ao vivo com a família do Instagram e daqui a pouco a gente volta. Então, primeira coisa, vamos lá. Flávio, eu tenho um revestimento, né, e eu quero pintar. Tem que fazer limpeza com aço imunhástico? Sim. Flávio, eu tenho um piso e quero fazer a aplicação do cimento queimado ali, ó, igual da sua piscina em outra cor, tem que fazer limpeza sim, tá? Então, isso aqui é pra tudo. Flávio, eu tenho um piso, né, um concreto usinado, né, tudo é a limpeza, fechado? Então, vamos lá pra limpeza. A limpeza é muito prática, você vai usar óculos de proteção, coloca tênis no pé, tá? Coloca o tênizinho no pé, aqui, ó, tênizinho. O aço muriático é o seguinte, você tem que jogar ele e esperar pelo menos de 30 a 40 minutos. Se for um lugar que tem muita concentração de sujeira, né, uma cozinha, né, uma cozinha industrial, nós fazemos duas limpezas, tá? Eu já vou responder vocês, deixa eu só acabar a linha aqui, tá? Então, coloque a cola de proteção, coloque, por favor, uma luva, tá? Nós temos que ter um balde, porque esse produto aqui, esse produto aqui é 4 pra 1, tá? Então, vocês não vão ver ele no balcão como aço imunhástico, tá? Você vai ver, né, com esse nome aqui, ó, tá vendo? Limpa piso, tá? Aí é a marca que você quiser. Geralmente, nós usamos, né, pra cada 1 litro, 4 litros de água, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Nós vamos, você vai molhar toda a sua superfície. Após molhar, Você vai pegar, né, o balde, né, de 1 litro com 4 litros de água, tá? Eu não estou achando o balde, vou fazer assim, vou aproximar aqui pra que vocês vejam. Você vai ver que esse produto é muito forte, né, ele vai começar a espumar, tá? Ó. Vai pegar uma vassoura, pode ser uma vassoura de piaçaba, tá? Vai fazer movimentos circulares, tá? É. Ó. Ó. Vamos lá. Ok? Vai deixar agir em torno de 40 minutos e vai enxaguar bem, tá? Flávio, se jogar cloro vai dar jeito? Não. Desse tipo aqui, não. Flávio, se jogar hipoclorito? Não, vai dar jeito, tá? O único produto que vai fazer isso corretamente é o ácido muriático, fechado? Pessoal, top de bola, né? Então agora é só esperar secar. Se fizer sol hoje e amanhã, amanhã, terça, quarta-feira, eu já vou aplicar aqui a massa polimérica, tá? Lembrando pra vocês que se for fazer a pintura pra piso com piso blindado, já está limpo, né? A gente espera em torno de sete dias porque aqui, né, absorveu a água e faz a aplicação do piso blindado, fechado? Que Deus abençoe vocês. É importante que você se inscreva no canal, ative o sininho. Nós temos também o canal Ela Da Que Se Faz. Por favor, siga lá. Minha esposa tá trazendo conteúdo top pra vocês. E segue a gente aqui, valeu? Fica na paz e até a aula 2. Um abraço! Tchau!